Eu acabei de criar o meu canal novo de Roblox E se você gosta desse jogo e gosta de assistir vídeos de Roblox Se inscreve no primeiro link aí na descrição Que é o canal Rafael Blox E olha, já tem um vídeo super maneiro pra vocês assistirem Mas tem um problema, esse canal tem apenas 6 inscritos E eu preciso muito da ajuda de vocês Pra poder fazer ele bater mil inscritos o mais rápido possível Então acessa o canal agora e clica aqui Nesse botãozinho de se inscrever-se, tá vendo? Também clica aqui do lado pra poder ativar todas as notificações desse canal Assim você não vai perder nenhum vídeo E claro, abre aqui o vídeo e já começa a assistir Não se esquece de deixar aqui um gostei pra poder me ajudar, hein? E se você quiser receber um coraçãozinho no seu comentário Comenta aqui no meu vídeo de Roblox Hashtag Rafael Blox Comenta aí que eu quero ver todo mundo ganhando um coraçãozinho, hein? Então passa lá, não se esquece que todos os dias terão vídeos novos pra vocês curtirem Eu preciso arrumar esse estacionamento aqui Tá uma bagunça Ai, ai, olha O meu e-box tá aqui E o meu carrinho de bate-bate Ai, ai, caramba Deixa eu ver Hum, o que eu posso fazer pra ficar melhor? Eu acho que eu vou tirar o meu quadriciclo daqui E colocar ele Aqui do lado Pera, deixa eu dar ré aqui nele Aqui Agora eu vou deixar ele aqui Olha, a Corujita tá bem ali O que ela tá vindo fazer? Deixa eu falar com ela Oi Oi, Corujita O que você tá fazendo aqui? É, eu tava com a ideia de ir dar uma volta Eu pensei em ir na praia O que você acha da gente ir todo mundo junto? Na praia? Ah, mas a praia fica muito longe Eu tô com um pouco de preguiça, Corujita Ah, então vamos lanchar em algum lugar Eu tô com um pouco de fome também Na verdade, eu tive uma ideia E se a gente for brincar no parquinho? Depois a gente pode lanchar Ah, tá bom Eu vou chamar o Largaticho também, tá bom? Ah, tá bom Tá, vamos lá chamar ele então Ai, será que ele já tá em casa? Eu não sei Vamos ver Largaticho Largaticho Você tá em casa? Abra a porta Cadê ele? Porta aberta Será que ele tá dormindo? Cadê ele, ô Largaticho? Cadê você? Não vai ser ele tá lá em cima, tá bom? Pera aí Tá, tá bom Ai, ai, onde é que será que ele tá? Ele não tá aqui em lugar nenhum Oi, a gente tá aqui te procurando, aparece Ô Largaticho, cadê você? Ah Eu acho que ele não tem Tá aqui no banheiro, nossa O quê? Ele tá no banheiro? Como assim? Se eu entrei lá, eu acho que ele tá lá no banheiro mesmo Ô Largaticho O que você tá fazendo? Ai, que barulho Sou um buenço? Você tá escutando isso? Eu tô Ai, agora eu tô Eu acho que ele tá com dor de barriga Ai, ai, caramba Ô Largaticho Sai logo daí A gente vai esperar lá embaixo Ai, ai, viu? Que porco Nem pra avisar que tava no banheiro, né? Ai, ai Cadê você, Corujita? Tô aqui fora Ai, ai Olha, ele tá vindo Ele tá vindo aí Ai, ai, Largaticho Acho que ele tava fazendo o número dois Ele tá muito pedido Ele tá fazendo aquilo agora Ô Largaticho Você se limpou? Ah, sim? Ai, ainda bem Da última vez você nem se limpou Ai, ai Caraca Ô Largaticho A gente já pode lanchar, né? Que eu te chamei pra gente lanchar Agora vamos Ah, que tal a gente ir no McDonald's? É, é, é Sim Isso, né Largaticho Podemos ir? Mas ô Corujita Lembra que eu falei com você pra gente ir no parquinho antes? A gente já vai lanchar Ah, e eu quero comer um Big Mac E você, Largaticho? Peraí Ei, vocês não tão me escutando? Largaticho Corujita Você quer ir no parquinho primeiro? O que que esses dois tão fazendo? Eles tão me ignorando Tá bom, viu? Ô Corujita, olha Quando a gente chegar no parquinho A gente pode brincar primeiro de basquete Isso, o que você acha? Ô, ô, ô Lagaticho, você ouviu? Acho que tem um cachorro aqui no parque Vamos falar com ele Ô Corujita, me responde Cachorrinho E o que que ela não tá falando comigo? Ô Corujita Você não tá me escutando? Tô falando com você Nossa E aqui tá bem vazio Só tem nós dois Vamos pensar Quê? Como assim só tem vocês dois? Eu tô aqui Vocês me esqueceram que eu tô aqui? Ai, ai, olha Ela tá brincando Ô, lagarticho Fala com ela Ela não quer me escutar Vamos brincar de basquete Vem, Corujita Vamos brincar juntos Só aqui de basquete Deixa eu pegar a bola Vou brincar no balanço O que? Você tá indo, lagarticho Volta aqui Mas eu tô chamando Pra brincar de basquete Você quer brincar de basquete? Tá bom então, lagarticho Vou pegar essa bola aqui, ó Mas eu já tinha chamado Por que você não veio antes? Vamos brincar nós dois Ela tá me ignorando Olha, a gente tá falando Ela ainda errou Ela é muito ruim Ai, ai Minha vez agora Deixa eu pegar aqui Lá vai Olha, eu sou bom A bola ficou travada lá em cima Porque a bola tá parada lá Vai logo Brinca você Não quero mais brincar dessas coisas O que? Acho que eu vou lanchar Já tô indo Peraí Ô, Corujita Peraí Deixa eu falar uma coisa com você Por que você tá me ignorando Tá fingindo que eu nem existo Ei Ela saiu daqui Você não quer ir, não? Ai, ai, ai Não, você quer brincar mais um pouco? Tá bom Eles estão me ignorando Eu já tô ficando bravo Por que eles estão me ignorando desse jeito? Ai, ai Vamos brincar de corrida O quê? Como assim de corrida? Eu quero brincar de corrida Eu quero brincar Tá, tá, vamos lá Vamos apostar Que vai ganhar Se você ou você Viu, lagarticho E eu também Eu também quero participar Vamos, vamos Vai ser aqui, ó Vai ser aqui Tá bom, tá bom Vai ser aqui O lagarticho vem logo Tô explicando Tá, vai Pode explicar, Corujita Vai ser aqui Quem chegar lá na casa Primeiro ganha Tá bom Valendo, valendo Corre Ei, volta aqui Pera, você tá roubando, Corujita Não vale usar os superpoderes Ai, ai, caramba Eu vou chegar em segundo Eu vou chegar em segundo E chega em segundo Você tá em segundo lugar, né, lagarticho Nossa, você é Não, não, não Eu que fiquei em segundo lugar O lagarticho ficou em terceiro Ai, ai De que será esse carro aqui? Eu vou roubar ele, hein O quê? Ei, esse quadro ciclo é meu Peraí, você sabe que esse quadro ciclo é meu, Corujita Sai daí, sai daí Ei, ei, ei Me levou pra isso aqui, Corujita Você sabe que isso é meu Olha aí O que ela tá fazendo? Vou dar uma volta Quem vai dar uma volta? Não, volta aqui, volta aqui Você sabe que esse quadro ciclo é meu Ai, o que ela tá fazendo? Ela pegou meu quadro ciclo Ô, Corujita, volta aqui Ai, ela tá indo pro McDonald's Ô, lagarticho, vem Vem, lagarticho Ai, quer saber? De uma vez por todas Ai, ai, ela tá me ignorando, né Ela vai ver só Ai, agora tem que dar uma ré Porque eu não sei estacionar Quer saber? Eu não quero mais falar com vocês Lagarticho, pode ficar aí com ela Eu vou pro McDonald's Isso sim Vou ficar sozinho e lanchar sozinho Tchau Ô, lagarticho, sobe aqui Vamos andar nesse carro Ele é muito ruim Eu vou comer aqui Olha, a menina gata tá aqui Oi, menina gata Espera aí Tudo bem? Eu tava pensando de ignorar o menino gato O que ele vai fazer ali? O que você veio fazer aqui? Vem Vem, vem Vem seguir ele Você veio lanchar? Ah, entendi Ô, lagarticho, vem logo Vamos sentar ali numa mesa Pra gente conversar É, se eu vim sozinho? Vem, vem sozinho Ai, ai, vem Vamos sentar aqui O que é que a Corujita e o lagarticho estão ali fora? Não, não Pode deixar eles pra lá Ai, ai, viu? Vem, vem Vamos sentar aqui nessas cadeiras Só eu e você Porque aqueles dois Eles são chatos, viu? São chatos Eu não quero mais falar com eles Ai, ai O que? O que que foi? Você veio pra lanchar? Ah, eu também tô com muita fome Eu vim pra lanchar Se eu quero chamar o lagarticho Deixa eu ver Deixa eu falar com ele Ai, ai O lagarticho Você quer ir lanchar ali comigo? Ah O que? Daqui a pouco? Tá, tá bom Então Ai, ai Ele também tava me ignorando O que que foi? Você vai ficar aqui? Tá, tá bom Ai, ai Então Como eu tava falando Menina gata Eu tava vindo pra lanchar Sozinho E eu não tô falando com o lagarticho Nem com a corujita não Eles são muito chatos E eu vim parar de falar com eles O que que foi? E Você tá com fome? Ah, tá E olha O Menina gata Eu queria te dizer uma coisa É Eu posso te dar um beijo? Eu posso te dar um beijo? Sim Posso É que eu tô apaixonado por você Porque a gente era namorado Né E agora A gente mora aqui perto E Eu acho que eu acabei Me apaixonando por você de novo Ô menina gata E eu quero te dar um beijo Olha Ô menina gata Menina gata Eu tô falando com você Tem alguém me chamando? Não Eu acho que não É você, lagarticho Que tá me chamando? Ah, não é não Volta aqui Volta aqui Menina gata O que que você quer aqui, corujita? Você tava beijando ela Você tá maluco? Ih, o que que tem? Você não queria falar comigo? Não Vai, para de brincar Ei, ei, ei Para de fazer isso Para de dar O que? Meu namorado Você nem fala comigo Sabe pra lá Vem aqui menina gata Vem que eu vou te dar vários beijos Vem aqui Não, não vai não Menina gata Ei, eu tenho dois Pare Para Para com isso Porque você é meu namorado Eu já falei Não é namorado dela não E por que que depois que a gente foi brincar Você parou de falar comigo? Era só uma trollagem Eu já falei pro lagarticho Como assim trollagem? Que que é isso? O que que vocês estavam ultramando? Era só pra brincar de não falar com você Mas depois eu ia voltar É porque você tá beijando essa menina aqui aqui Toma, toma, toma É porque ela sim quis falar comigo Já que vocês dois não quiseram Aí eu fui falar com ela Mas era só uma trollagem Eu já falei Já voltei a falar com você Agora vamos comprar nosso lanche Que eu tô com fome Ah, tá Tá bom Vai comprar lá aqui Eu já vou lá Não, vamos junto Todo mundo junto Eu vou só Não, ela vai com a gente Ela tava aqui primeiro Não, ela não precisa ir com a gente Ela já comprou o lanche dela Não, ela não comprou não Eu fiquei conversando com ela Quer ver? Vem cá menina gata Vem aqui Que eu vou comprar o lanche só pra você Isso sim O que? O que? Não, eu falei que o lagartiste vai comprar o lanche pra você Ó, corujita Vai lá escolher Ah, tá bom Olha lá Ai, ai Nagato, vem aqui ó Aproveita que eles não estão vendo Olha, eu vou querer O que? Ei, você O que foi? O que que foi? Eu vou te bater Não, não, não Pera aí Não, pera Ah, olha Você trouxe aqui Ai, ai O que? Sai daqui Sai daqui O que que você quer aqui, ô corujita? Não, me deixa em paz Olha, eu fiz tudo isso pra fazer uma vingança Porque você ficou fazendo essa trollagem de não querer falar comigo e aí eu me vinguei Tá bom, então eu vou andar no seu carro de novo O que que vai entrar no meu carro não? Esse carro é meu Tchau Ai, não Sai daqui Pera Sai daqui Sai daqui Corujita Sai daqui Pera Então vamos lá comprar o lanche lá no McDonald's e aí eu vou comprar lanche pra você Pode ser? Pode, pode Eu quero dois Big Macs, tá bom? Já falei Deixa o carro aqui Desce aí Que a gente vai lá E não Eu vou comprar nada Tchau 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 Tchau